Adam Weishaupt, o fundador da Sociedade Secreta Anticatólica, os Illuminati, afirmou, abre aspas, nós infiltraremos-nos no Vaticano, e uma vez dentro, jamais sairemos. Nós o perfuraremos de dentro, até que nada mais reste, senão uma concha vazia. É um fato conhecido que os comunistas e os maçons, fizeram um esforço organizado para se infiltrarem na Igreja Católica. Eles designaram um grande número de seus homens, para entrar no sacerdócio, e colocá-los em altos cargos, com o fim de debilitar e atacar a Igreja. O seu objetivo era de chegar ao topo da hierarquia da Igreja Católica, ou seja, colocar um de seus membros infiltrados, no papado. A Sociedade Secreta Luciferiana, os Carbonários, conhecida como a Alta Vendita, publicou uma série de instruções permanentes, ou Código de Regras, que apareceram na Itália em 1818. Nesta era dito o seguinte. Abre aspas. É um dever das sociedades secretas fazer o primeiro ataque à Igreja e ao Papa, com o objetivo de conquistá-los aos dois. A obra, a que nós propomos, não é uma obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Poderá demorar muitos anos, talvez um século. O que devemos pedir, o que devemos buscar e esperar, assim como os judeus esperam pelo Messias, é um Papa de acordo com as nossas necessidades. Precisamos de um Papa para nós, se tal Papa fosse possível. Com esse Papa marcharemos mais seguramente ao assalto à Igreja, do que com todos os livrinhos de nós os irmãos franceses e ingleses. Fecha aspas. O mesmo documento maçônico fez a seguinte predição assombrosa. Abre aspas. Num espaço de 100 anos. Os bispos e sacerdotes, crerão estar a marchar atrás da bandeira das chaves de Pedro, quando na realidade estarão seguindo a nossa bandeira. As reformas terão de ser introduzidas em nome da obediência. Fecha aspas. Estas organizações e os indivíduos que pertencem a elas, são agentes utilizados pelo diabo para atacar a verdadeira Igreja de Cristo. Em 3 de abril de 1844, um líder da Alta Vendita chamado Núbios, escreveu uma carta a outro maçom de alta posição. O plano de infiltração da Igreja Católica e a tentativa de instalar um Papa entre aspas maçônico, que promoverá a religião da maçonaria, é mais uma vez discutido nesta carta. Abre aspas. Agora então, a fim de garantir um Papa às nossas medidas, que se encaixe no perfil que queremos, devemos em primeiro lugar, preparar uma geração digna do reino com o qual sonhamos. Deixe que o clero avance com a sua bandeira, a bandeira maçônica, sempre na crença de que estão avançando com a bandeira das chaves apostólicas. Lance a rede como Simão Barjonas, estendendo até o fundo das sacristias, dos seminários e conventos. Haverás realizado uma revolução, vestido com a tríplice coroa e a capa do Papa, levando a cruz e a bandeira, uma revolução que só necessita de um pequeno estímulo, para que as suas chamas se alastrem pelos quatro cantos da terra. Fecha aspas. O maçom Elifas Leve, disse em 1862. Abre aspas. O dia chegará em que o Papa, declarará que todas as excomunhões estão levantadas, e todos os anátomas retirados, em que todos os cristãos estarão unidos dentro da igreja, em que os judeus e os muçulmanos serão abençoados, e chamados de novo a ela. Ela permitirá que todas as seitas se aproximem pouco a pouco, e abarcará toda a humanidade, na comunhão do seu amor e orações. E assim os protestantes já não existirão. Contra o que irão protestar? O sumo pontífice será então verdadeiramente o rei do mundo religioso, e fará o que ele quiser, com todas as nações da terra. Fecha aspas. Um sacerdote apóstata e ex-canonista, chamado Padre Roca, depois de ter sido excomungado, disse. Abre aspas. O papado cairá. Morrerá pela faca sagrada que os padres do último concílio forjarão. Devemos ter um novo dogma, uma nova religião, um novo ministério, e novos rituais, que sejam muito parecidos aos da igreja, que se haverá rendido. O culto divino dirigido pela liturgia, o cerimonial, o ritual e os regulamentos da igreja católica romana, submeterão em breve, a uma transformação, num concílio ecumênico. Fecha aspas. Quando o Papa Leão XIII morreu em 1903, um conclave foi convocado para eleger seu sucessor. O então infiltrado maçom, o cardeal Mariano Rampolla, era conhecido por estar bem na corrida. Seu rival mais próximo era o, patriarca de Veneza, Cardel Sarto, que se tornaria o Papa São Pio X. Após a morte de Rampolla, seus papéis passaram para a guarda de São Pio X, que ao lelos, os colocou de lado com o comentário. Abre aspas. Ó infeliz. Queime todos eles. Fecha aspas. Os papéis foram colocados no fogo na presença do Papa, mas o suficiente eles sobreviveram para fornecer material para um artigo, que apareceu no La Libre Parole, em 1929. Alguns dos papéis emanam de uma sociedade secreta, a Ordem do Templo do Oriente, e eles forneceram provas de que Rampolla havia trabalhado para a derrubada da igreja e do Estado. Assim pode ter sido que nos últimos dias da paz mundial, as sociedades secretas chegaram muito perto de atingir, através de Rampolla, seu objetivo secular, o de ter seu Papa entre aspas, maçom. O caos crescente, e a substituição dos valores tradicionais pelos de uma nova ordem, que eram os efeitos tangíveis da Primeira Guerra Mundial, foram apreendidos, como, oferecendo oportunidades favoráveis, para aqueles que nunca deixaram de se preocupar com a igreja, como seu grande inimigo. Pois no início de 1936, uma convenção de sociedades secretas, foi realizada em Paris. E embora a presença fosse estritamente limitada, observadores ingleses e franceses conseguiram estar presentes. Seus relatos da reunião apareceram na Gazeta Católica, de fevereiro de 36. Ninguém poderia deixar de notar o quanto os sentimentos e tópicos que foram aí tratadas, correspondem às apresentadas por Núbios, e na Alta Vendita, mais de um século antes. O que se segue a seguir, é o relato ligeiramente abreviada desta convenção. Enquanto houver qualquer concepção moral da sociedade, ordem, e até que toda fé, patriotismo e dignidade sejam arrancados, nosso reinado sobre o mundo não virá. Nós já temos cumprido parte do nosso trabalho, e ainda não podemos afirmar que todo o nosso trabalho está feito. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Antes, teremos que derrubar nosso principal adversário, a Igreja Católica. Devemos sempre ter presente, que a Igreja Católica, é a única instituição que permaneceu, e que permanecerá. Enquanto permanecer, permanece em existência, fica em nosso caminho. A Igreja Católica, com seu trabalho metódico, e seus ensinamentos morais edificantes, sempre mantém seus filhos em tal estado de espírito, para fazê-los muito respeitoso, para ceder à nossa dominação. É por isso que nós temos se esforçado para descobrir a melhor maneira de sacudir a Igreja Católica, até os seus fundamentos. Nós espalhamos o espírito de revolta e falso liberalismo, entre as nações para persuadi-los abandonar sua fé, e até mesmo fazê-los ter vergonha de professar os preceitos de sua religião, e obedecer os mandamentos de sua Igreja. Trouxemos muitos deles para se gabarem de serem ateus, e mais do que isso, gloriar-se em ser descendentes do macaco. Nós demos essas novas teorias, impossíveis de realizar, como o comunismo, anarquismo e socialismo, que agora estão servindo nossos propósitos. Eles os aceitaram com o maior entusiasmo, sem perceber que essas teorias são nossas, e que constituem o instrumento mais poderoso contra eles mesmos. Nós enegrecemos a Igreja Católica com mais calúnias ignominiosas, manchamos sua história, e desonramos até mesmo suas atividades mais nobres. Nós transmitimos a ela os eros de seus inimigos, e trouxemos estes últimos, para ficar mais de perto ao nosso lado. Tanto que agora estamos a testemunhar, para nossa maior satisfação, rebeliões contra a Igreja em vários países. Nós transformamos seu clero em objetos de ódio e ridículo. Nós os submetemos ao ódio da multidão. Nós causamos a prática do catolicismo como sendo uma religião considerada ultrapassada, e uma mera perda de tempo. Fundamos muitas associações secretas que trabalham para o nosso propósito. Sob nossas ordens, e nossas direções. Até agora, consideramos nossa estratégia em nossos ataques, pelo lado de fora da Igreja. Mas isto não é tudo. Deixe-nos explicar como, fomos mais longe em nosso trabalho para apressar a ruína da Igreja Católica, e como penetramos em sua parte mais íntima, e trouxemos até mesmo alguns de seus clérigos, para serem pioneiros da nossa causa. Além da influência de nossa filosofia, tomamos outras medidas para garantir uma brecha na Igreja Católica. Deixe-me explicar como isso foi feito. Induzimos alguns de nossos filhos para se juntar ao corpo católico, com a intenção explícita de que eles devem funcionar de maneira ainda mais eficiente, para a desintegração, a Igreja Católica, criando escândalos dentro dela. Somos gratos aos protestantes por sua lealdade aos nossos desejos, embora a maioria deles seja, na sinceridade de sua fé, inconscientes de sua lealdade para conosco. Somos gratos a eles pela maravilhosa ajuda que eles estão nos dando, em nossa luta contra o baluarte da civilização cristã, e em nossos preparativos para o advento de nossa supremacia, sobre o mundo inteiro. Até agora, conseguimos derrubar a maioria dos tronos da Europa. O resto seguirá em um futuro próximo. A Rússia tem já nosso governo. A França está sob nosso controle. A Inglaterra, em sua dependência de nossas finanças, está sob nosso calcanhar, e em seu protestantismo está nossa melhor esperança para a destruição da Igreja Católica. Espanha e México não passam de brinquedos em nossas mãos. E muitos outros países, incluindo os Estados Unidos da América, já caíram antes mesmo de nossa maquinação. Mas a Igreja Católica ainda está viva. Devemos destruí-la sem a menor demora, e sem a menor piedade. A maior parte da imprensa do mundo está sob nosso controle. Intensifiquemos nossas atividades. Vamos espalhar o espírito de revolução nas mentes das pessoas. Elas devem ser levadas a desprezar o patriotismo e o amor de suas famílias, considerar sua fé como uma farsa, sua obediência à Igreja como um servilismo degradante, para que se tornem surdos, ao apelo da Igreja, e cegos aos seus avisos. Contra nós. Acima de tudo, tornemos impossível aos cristãos fora da Igreja Católica, para se reunir com ela, ou para não cristãos, para se juntar à Igreja. Caso contrário, nosso domínio sobre eles nunca serão realizados. Dado a esses fatos, podemos entender porque a seita do Vaticano II, comemora os 500 anos da Reforma Protestante, seria uma forma de agradecer pela ajuda que deram para a destruição da Igreja Católica. E o falso ecumenismo, deixa claro, que o plano maçônico atingiu seu objetivo na contra-igreja, para que ninguém se converta ao catolicismo. Para que as profecias se cumprissem, e com a permissão de Deus, finalmente a maçonaria conquistou seu objetivo de ter um Papa entre aspas, com o infiltrado maçom, Ângelo Roncalli, isto é, o antipapa João XXIII. Examinemos alguns dos fatos acerca de Ângelo Roncalli, e seu envolvimento na maçonaria. O maçom Ives Marsodon, afirma que Roncalli, tornou-se um maçom de grau 33, quando era anúncio na França. No livro de Melribal Martínez, O Enfraquecimento da Igreja Católica, de 1999, página 117, ela relata o seguinte, abre aspas, guardas republicanos franceses observaram dos seus postos, o nuncio Roncalli, vestido a civil, saindo de sua residência para atender as reuniões noturnas de quinta-feira, na loja maçônica, do Grande Oriente da França. Ao passo que a exposição a tal dramático conflito de lealdades, colocaria o homem comum em estado de choque, fosse ele católico ou maçom, Ângelo Roncalli parece ter encarado com naturalidade, fecha aspas. A revista Trinta Dias também realizou uma entrevista há vários anos com o líder da maçonaria italiana. O grão-mestre do Grande Oriente da Itália declarou, abre aspas, quanto a isso, parece que João XXIII foi iniciado numa loja maçônica em Paris, e participou nos trabalhos das lojas em Istambul. Esta é uma citação do Boletim Maçônico, o órgão oficial do Supremo Conselho do 33º e Último Grau do Rito Escocês Antigo, e a seite da maçonaria, para o Distrito Maçônico dos Estados Unidos Mexicanos. Neste boletim, a encíclica Pátia Ninteres de João XXIII foi admirada pelos próprios líderes maçônicos. Abre aspas, em termos gerais, a encíclica Pátia Ninteres, dirigida a todos os homens de boa vontade, inspirou consolo e esperança, tanto em países democráticos, como comunistas, Pátia Ninteres foi elogiada universalmente. Muitos dos seus conceitos e doutrinas nos são familiares. Ouvimos de ilustres racionalistas, liberais, e irmãos socialistas. Depois de considerado cuidadosamente o significado de cada palavra, poderíamos dizer, que apesar da proverbial e típica baboseira literária do Vaticano, a encíclica Pátia Ninteres é uma rigorosa exposição de doutrina maçônica. Nós não hesitamos em recomendar uma leitura atenciosa dessa encíclica. Fecha aspas. A grande loja maçônica do Ocidente do México manifestou seus pêsames pela morte de João XXIII. Abre aspas. A grande loja do Ocidente do México, no dia da morte de João XXIII, participa a própria dor pelo desaparecimento desse grande homem, que veio revolucionar as ideias. O pensamento e o modo de atuar a liturgia católica romana. A humanidade perdeu um grande homem, e nós mações reconhecemos nele os seus nobres princípios, o seu grande humanitarismo, e o seu espírito de grande liberal. Fecha aspas. Dado a esses fatos, afirmar que o antipapa João XXIII não era maçom, é fechar os olhos para a verdade. Vamos agora analisar quem eram os falsos clérigos maçom, infiltrados no concílio do Vaticano II, que colocaram em prática seus planos para a destruição da Igreja Católica. Vários teólogos que se reuniram, em Genebra em 1976, como Comitê Internacional de Defesa da Doutrina da Igreja Católica, assim afirmaram, abre aspas, a presença dos inimigos da Igreja, na estrutura interna da Igreja, faz parte do mistério da iniquidade, e deve ser desmascarado. Determinados investigadores que realizaram o ataque ao território inimigo, por um meio ou outro, às vezes se passando por membros do governo, tiveram acesso ao registro italiano de sociedades secretas, e elaborou uma lista muito mais longa e impressionante, do que aquela publicada na Borghese. As particularidades que se seguem, são as dos cardeais, arcebispos e bispos, que segundo alegam os que o examinaram, figuram no registro. Alguns morreram desde que a lista foi elaborada, certa vez, dizia-se que incluía 125 prelados. Alguns dos escritórios têm mudado de mãos, mas os nomes e títulos eclesiásticos, com as datas em que foram iniciados em uma sociedade secreta, e seus codinomes secretos, devem exigir sérias considerações. Exceto daqueles que seguem cegamente a seita do Vaticano II, e que pensam que faz parte de sua fé, não ver manchas sobre a Igreja. Vamos agora à lista, podemos notar que o nome de código, muitas vezes incorpora as duas primeiras letras do nome do clérigo. E todos eles, foram responsáveis pelas mudanças feitas na contra-igreja do Vaticano II. Cardeal Agostinho Cassaroli, iniciado em uma sociedade secreta em 28 de setembro de 1957. Código secreto, nome, casa. Prefeito da Sagrada Congregação dos Assuntos Públicos, e da Sagrada Congregação dos Bispos, e da Pontifícia Comissão para a Revisão do Direito Canônico. Membro da Comissão para a Rússia, e da Comissão para a América Latina. O prelado mais influente do Vaticano depois do Papa, cujo lugar ocupa durante a ausência deste. Ele é conhecido como o Quisindier, da diplomacia do Vaticano. Cardeal León Iosef Suenens, iniciado em uma sociedade secreta em 15 de junho de 1967. Codinome secreto, leso. Era primaz da Bélgica, membro da Pontifícia Comissão para a Revisão do Direito Canônico. Era ativo na Sagrada Congregação de Propaganda Fide, a Sagrada Congregação de Ritos e Cerimônias, e a Sagrada Congregação de Seminários e Estudos Universitários. Ele era delegado e moderador do Conselho Vaticano II, e foi associado ao pentecostalismo protestante, que reduz as pessoas, a histeria revivalista, e foi grande propagador da diabólica renovação carismática, a RICC. Cardeal Jean Villot, foi secretário de Estado de Paulo VI, e camerlengo, isto é, não perde o seu cargo, enquanto o papado estava Kant, prefeito da Sagrada Congregação para Religiosos e Seculares, Institutos, e administrador do Patrimônio da Santa Sé. Ele veio de uma família que produziu ao longo dos últimos 200 anos, de pai para filho, grandes mestres de sociedades secretas, incluindo os Rosacruzes. Consciente de que isso havia se tornado conhecido, ele negou veementemente que ele estava associado de alguma forma a tais sociedades. Uma de suas negações estava contida em uma carta, datada de 31 de outubro de 1976, enviada pelo Vaticano, por meio da anunciatura pontifícia em Paris, ao diretor do Letturez Française, em uma publicação mensal, que foi dito o seguinte. Abre aspas, tendo notado que em sua resenha de setembro de 76, referiu-se ao Cardeal Villot como membro de uma sociedade secreta. O Cardeal Villot, declara da forma mais formal, que ele nunca teve em nenhum momento de sua vida, a menor conexão com qualquer sociedade secreta. Ele adere estreitamente com as condenações impostas pelo soberano pontífice. O Cardeal Villot implora ao diretor de conferências francesas para publicar esta negação em uma edição futura, e agradece antecipadamente. Fecha aspas. Não podemos deixar de nos perguntar, como o Cardeal Villot, que parece que foi afligido com uma memória excepcionalmente curta, conseguiu exercer o cargo de secretário de Estado? Pois os registros mostram, que ele foi iniciado em uma sociedade secreta, em 6 de agosto de 1966, e que na esperança de evitar a identificação, ele recebeu dois codinomes secretos, Jeane e Zurigo. Cardeal Lienar, iniciado em 15 de outubro de 1912, o nome do código não foi possível ser verificado. Bispo de Lillet, ele era anteriormente um capitão do exército francês e ultraliberal ao longo da vida. Ele liderou as forças progressistas no Conselho Vaticano II, razão pela qual foi dito que suas ideias eram mais vermelhas que suas vestes. Pouco antes da sua morte, ele assustou os presentes ao exclamar repentinamente. Abre aspas, humanamente falando, a igreja está morta. Fecha aspas. E o que nos deixa com mais certeza que Lienar era um infiltrado, foi o fato do próprio antipapa Bento XVI afirmar que Lienar iria escolher os candidatos no concílio. Provavelmente seriam os outros infiltrados. I Vescoi hanno detto, no, così non facciamo. Noi siamo Vescoi, siamo noi stessi, soggetto del Senado. Non vogliamo soltanto approvare quanto è stato fatto, ma vogliamo essere noi, il soggetto, i portatori del Concilio. Lì, come Concilio, il Comunico, un soggetto che rinnova la Chiesa, così vogliamo prendere questa nostra parte. Il primo momento nel quale questo atteggiamento si mostrava era subito il primo giorno. Erano stati previsti per questo primo giorno le elezioni delle commissioni. Erano preparate in modo, si cercava imparziale, le liste, le nominative. Erano andati a votare queste liste, ma subito i padri hanno detto, no, non vogliamo semplicemente votare le liste già fatte, siamo noi il soggetto. Si doveva spostare le elezioni, perché i padri stessi volevano conoscersi un po', volevano loro stessi preparare anche delle liste. Così è stato fatto. Erano il Cardinal Lienard, Lille e il Cardinal Frings di Colonia, che hanno pubblicamente detto così, no, noi vogliamo fare le nostre liste e eleggere i nostri candidati. Non era un atto rivoluzionario, ma era un atto di coscienza, di responsabilità da parte conciliare. È l'ogico che Bento XVI, iria afirmare che questo non era un atto rivoluzionario, pois lui stesso fazia parte da rivoluzione. Proseguiamo con la lista. Cardinal Hugo Poletti, iniziato in una società di secreta, in 17 di fevereiro di 1969. Nome di Codigo Secreto, UPO. Vigario Geral da Diocese di Roma. Foi o controlador de todo o clero da cidade. Membro da Sagrada Congregação dos Sacramentos e do Culto Divino. Presidente das Obras Pontifícias e da Academia Litúrgica. Era o arcipreste da Basílica Patriarcal de Latrão. Cardinal Bifi, iniciato in una società di secreta in 15 di agosto di 1969. Codinome secreto, Bifra. Era chefe da Pontifícia Universidade em São João de Latrão. Cardeal Michele Pelegrino, iniciato in una società di secreta in 2 di maio di 1960. Codinome secreto, Palmi. Eleito arcebispo, entre aspas, da Sé Metropolitana di Turim, pelo antipapa Paulo VI, in 18 di settembro di 1965. O mesmo antipapa, o criou o cardeal no consistório de 26 de junho de 1967. Defendeu a causa dos trabalhadores industriais da Itália e exortou o antipapa a permitir que os padres se casassem. Cardeal Sebastiano Bádio, iniciado em uma sociedade secreta, em 15 de agosto de 1957. Codinome secreto, Seba. Em 26 de fevereiro de 1973, foi nomeado prefeito da Congregação para os Bispos, tornando-se um dos homens mais influentes da cúria romana. Tinha como função, escolher os candidatos elegíveis ao episcopado. Participou dos conclaves de agosto e de outubro de 1978, que elegeram sucessivamente o antipapa João Paulo I e o antipapa João Paulo II. Arcebispo Pasquale Mac, iniciado em uma sociedade secreta, em 23 de abril de 1958. Nome de código secreto, Mapa. Prelado de honra e secretário de Paulo VI, depois de ser excomungado por heresia, ele foi reintegrado pelo cardeal Villot. Cardeal Salvatore Papalardo, iniciado em 6 de maio de 1943. Codinome, Salpo, arcebispo de Palermo, Sicília. Cardeal Garrone, prefeito da Congregação para a Educação dos Católicos. Ele descaradamente deixou claro que era membro de uma sociedade secreta, mas ele não foi removido nem reprovado publicamente. A data de início e o nome do código não puderam ser verificados. Arcebispo Anibale Bugnini, iniciado em 23 de abril de 1963. Codinome, Buan. Consultor na Sagrada Congregação da Propagação da Fé, e na Sagrada Congregação dos Itos Sagrados. A história de seu desmascaramento durante o Vaticano II foi informado. Foi Bugnini que alterou os interiores da nova igreja do Vaticano II, para que se parecessem com lojas maçônicas. Esta é uma loja maçônica, vejam as cadeiras e a mesa, onde representa o homem no centro do mundo. E esta é uma igreja Vaticano II, notem que é exatamente como uma loja maçônica. Aí nos perguntamos, os padres modernos são tão ingênuos, em não perceber essa incrível mudança? Este é um altar da igreja católica, a diferença é gritante para não perceber a mudança. Continuemos com a lista. Arcebispo Giovanni Banelli, data de início e nome de código não puderam ser verificados. Arcebispo de Florença, ele garantiu a nomeação do Cardeal Villot, como secretário de Estado em substituição do Cardeal Ortodoxo, Siconani. Atuou como secretário particular de Giovanni Batista Montini, que logo depois se tornaria o antipapa Paulo VI. Conselheiro da Anunciatura na Espanha, e observador permanente da Santa Sé, junto à Unesco em Paris, entre 1965 e 1966. Tornando-se logo um homem poderoso na Secretaria de Estado do Vaticano, conhecido por seus modos bruscos e autoritários. Paulo VI o criou o Cardeal Sacerdote, em seu último consistório, considerado por muitos como o principal candidato papal, junto com o Cardeal Giuseppe Ciri. Seu funeral foi presidido pelo infiltrado Cardeal Agostino Casaroli. Arcebispo Mário Brine, iniciado em 13 de julho de 1969. Codinome, Mabre. Consultor da Pontifícia Comissão, para a revisão do direito canônico. Secretário da Sagrada Congregação para Igrejas Orientais, e membro da Pontifícia Comissão de Missão para a Rússia. Dom Fiorenzo Angeline, iniciado em 14 de outubro de 1957. O nome do código não foi possível ser verificado. Foi bispo titular de Massene, Grécia. Delegado do Cardeal Vigário de Roma, para os hospitais. Monsenhor Mário Rize, iniciado em 16 de setembro de 1969. Codinome, Mari, ou Monmari. Prelado de honra do Papa. Ele era responsável por descartar certas leis canônicas, que faziam parte da fundação da igreja, desde os tempos apostólicos. Monsenhor Pio Vito Pinto, iniciado em 2 de abril de 1970. Codinome Pimp. Foi auditor prelado, interrogador da Rota Romana, de 25 de março de 1995, a 22 de setembro de 2012. O antipapa Bento XVI, o nomeou em 22 de setembro de 2012, decano da Rota Romana, e em dezembro de 2012, presidente da Corte do Tribunal de Apelação do Estado da Cidade do Vaticano. Monsenhor Frantiesco Marquisano, iniciado em 14 de fevereiro de 1961. Codinome, Frama. Secretário da Congregação para a Educação Católica. Cardeal Aurélio Sabatani, iniciado em 22 de junho de 1969. Codinome, Asa, foi um dos autores do novo Código de Direito Canônico, que entrou em vigor em 1983. Arcebispo Alessandro Gotardi, iniciado em 13 de junho de 1959. Codinome, Algo. Ele controlava candidatos que provavelmente seriam elevados à dignidade de Cardeal, ele era tratado como doutor, em reuniões da Sociedade Secreta. Bispo Antônio Trávia, iniciado em 15 de setembro de 1967. Nome de código, Atra. Bispo titular de Termini e Mereze. Ele é a cabeça das escolas católicas. Bispo Aldo Del Monte, iniciado em 25 de agosto de 1969. Codinome, Adelmo. Durante o Conselho Vaticano II, participou de todas as sessões. Dedicou-se a promover os pedidos conciliares, e a renovação da ação pastoral, e da catequese. Bispo Luí de Betase, iniciado em 11 de maio de 1966. Codinome, Lube. Foi um dos quatro bispos que serviram como moderadores, do Conselho Vaticano II. Bispo Salvatore Baldassarre, iniciado em 17 de fevereiro de 1958. Codinome, Balsa. Conhecido como, o Bispo do Conselho. Em entrevista à revista Roca, em 1964, ele confessou, abre aspas, Para mim, o concílio foi a hora de Deus, para dar uma nova luz, para tirar a poeira acumulada ao longo dos séculos. Fecha aspas. Pierre-Louis de Mazzone, iniciado em 14 de setembro de 1959. Codinome, Pilum, ocupou cargos na Anunciatura Apostólica na Itália, e a partir de 1986, também foi suplente no Secretariado do Colégio dos Cardeais. Salvatore Marcille, iniciado em 2 de julho de 1963. Codinome, Salma. Abade da Ordem de São Bento de Finalpia, perto de Maldena, Itália. A partir de 1960, ensinou liturgia em Santo Anselmo, onde também foi o primeiro coordenador do Pontifício Instituto Litúrgico. Bispo Franco Gualdrini, iniciado em 22 de maio de 1961. Código secreto, Grefra. Foi reitor de Capri. Padre Dalmásio Mongilo, iniciado em 16 de fevereiro de 1969. Nome de código, Monda. Padre dominicano e teólogo, professor ordinário de teologia moral, na Pontifícia Universidade de São Tomás, em Roma. Padre Henrico Schiavack, iniciado em 2 de julho de 1970. Codinome, Chie. Professor de moral na Universidade de Florença. Padre Dino Monduzzi, iniciado em 11 de março de 1967. Codinome, Mondi. Monduzzi foi nomeado prefeito da Casa Pontifícia, e bispo, entre aspas, pelo antipapa João Paulo II. Como prefeito, Monduzzi era responsável pelos aspectos não litúrgicos das cerimônias papais, e pelas audiências públicas e privadas do antipapa. Acompanhou o João Paulo II, em 130 peregrinações pastorais, e 268 visitas pastorais a paróquias romanas. Foi tão importante com seu serviço na contra-igreja, que seu funeral foi celebrado pelo próprio antipapa Bento XVI em 2006. Bispo Piulag, iniciado em 24 de agosto de 1969. Codinome, Lapi. Foi delegado apostólico na Argentina. Padre jesuíta Giovanni Caprilli, iniciado, 5 de setembro de 1957. Codinome, Gica. Diretor de assuntos civis católicos. Participou em vários encontros com alguns dignitários da loja do Grande Oriente da Itália, e com o mesmo grão-mestre da época, o professor Gamberini. Jornalista e colunista de renome, gozava da benevolência dos dois antipapas do concílio, de João XXIII, que quis conhecê-lo pessoalmente, e encorajá-lo a continuar o seu trabalho de informação, sobre aquele acontecimento histórico. E de Paulo VI, que lhe enviou, para que escrevesse na revista, Laschivita Católica, toda a documentação relativa a algumas emendas, que ele queria que fossem incluídas no esquema da revelação. Padre Roberto Tucci, iniciado em 27 de junho de 1957. Codinome, Turo. Diretor-geral da Rádio Vaticano, um máximo posto importante, já que esta estação emite notícias 24 horas por dia, em 32 línguas. Trabalhou como membro da Comissão Preparatória para o Apostolado Leigo, do Conselho Vaticano II. Participou do concílio como peritos, e foi membro da redação da Instrução Pastoral Conciliar, para a Comunicação Social. Tucci foi por muitos anos, um agendador de viagens dos antipapas ao exterior. Monsenhor Virgílio Levi, iniciado em 4 de julho de 1958. Codinome, Vili. Diretor adjunto do Jornal do Vaticano, o Loservatore Romano, e da Rádio do Vaticano. Essa lista é muito maior, mas para o vídeo não ficar muito longo, trouxemos aqui os infiltrados de maior relevância, que contribuíram com a destruição da Igreja Católica. Quem quiser conferir essa destruição, assista ao nosso vídeo, A Contra a Igreja do Vaticano II. A lista está no livro, A Cruz Quebrada, A Mão Oculta no Vaticano, escrito por Paias Compton. A lista completa, está na descrição deste vídeo. A verdadeira Igreja Católica está em eclipse, como profetizado por Nossa Senhora de La Salete. Você que frequenta a Contra a Igreja do Vaticano II, saiba que está servindo a maçonaria. As estruturas físicas estão dominadas pelos inimigos da Igreja, se passando por católicos, para perder as almas. A Grande Loja da Espanha, a maior seita maçônica na Espanha, que participou da perseguição sangrenta à Igreja, durante a Guerra Civil Espanhola, explica. Abre aspas, o alicerce da maçonaria consiste na construção de uma fraternidade universal, onde os seres humanos, chamam-se uns aos outros de irmãos, para além dos seus credos específicos, ideologias, cultura, ou nacionalidade. Este sonho fraterno, entrou em confronto com o fundamentalismo religioso, que no caso da Igreja Católica, levou a textos ásperos, que condenavam a tolerância da maçonaria no século XIX. A principal característica da tolerância maçônica, era, e é, o seu ódio contra a Igreja. A última encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, demonstra o quão longe a Igreja Católica atual, está das suas posições originais. Fecha aspas. Em Fratelli Tutti, Francisco abraça a fraternidade universal, o grande princípio da maçonaria. Os papas legítimos, sempre condenaram a maçonaria. Para saber quais são os documentos que tratam deste assunto, assista a nosso vídeo. 20 documentos papais, que condenam a maçonaria. As pessoas precisam ser católicos tradicionais, e rejeitar a seita do Vaticano II, e seus antipapas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto